Arrombamentos que estão virando rotina em uma escola pública de Aparecida de Goiânia. Quase tudo já foi levado pelos assaltantes. Computadores, material escolar, merenda e agora as panelas. Alunos e professores pedem socorro. Veja na reportagem de Rosane Ferraz. Chamamos o Jornal do Meio Dia para agravar a falta de segurança na Escola Municipal Francisco Rafael Campos. A Escola Municipal Francisco Rafael Campos fica no setor Planície, em Aparecida de Goiânia. Fica muito ruim aqui, por causa dos assaltos que tem aqui. Todo dia quando a gente chega no colégio, tem a notícia que assaltou o colégio. De acordo com os professores, em uma semana foram dois furtos. Até as panelas foram levadas pelos ladrões. Da última vez, eles furtaram parte da merenda escolar. Já levou computadores, data show, som, TV, isso aí porque a gente trabalha em sala não existe mais. O laboratório de informática não funciona porque parte já foi levada. Agora o alvo é a cozinha. Então a cozinha, depois que eles não tinham mais nada para levar, bebedouro da sala dos professores já levou também, micro-ondas já foi levado, geladeira completa, cheia de alimento dos alunos. Até panelas estão levando, aí os alunos são obrigados a comer bolacha. A escola conta com câmeras que poderiam inibir os furtos, mas segundo os servidores, os equipamentos não estariam funcionando. Apesar dos furtos, segundo os professores, a escola não tem guarda. E nos muros não há cerca elétrica. O jornalismo da TV Serra Dourada já mostrou outros casos de insegurança em escolas de Aparecida de Goiânia. Uma professora foi assaltada em uma escola do Jardim Olímpico. Teve a moto levada pelos bandidos. Também é parecida uma mãe assustada com a onda de assaltos em uma escola, simplesmente retirou a filha da unidade. A garota teria sido ameaçada pelos ladrões, que teriam falado que da próxima vez, se ela não tivesse um celular, seria morta. Olha, a Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia informa que o sistema de vídeo monitoramento nas unidades escolares está em pleno funcionamento. A secretaria explica ainda que é preciso atenção por parte da direção da escola para acionar o alarme da unidade quando terminar o expediente, e que ainda vai intensificar a ronda escolar realizada pela Guarda Municipal. E vai repor os objetos furtados. Agora, gente, a escola era um dos poucos lugares onde tinha segurança, onde havia, pelo menos, o direito de você estudar. Agora não tem mais. Os ladrões estão perseguindo os professores, invadindo as escolas para roubar motos, para roubar as bolsas. E nesse outro caso, agora também, lá tem vídeo monitoramento, mas pelo jeito não está funcionando. Os guardas que ficavam nas unidades de ensino foram retirados por conta do vídeo monitoramento. Ou seja, você tira o guarda, mas o vídeo monitoramento não funciona. Olha aí como é que está a situação. Gente, a gente precisa acabar com isso, precisa resolver. Tem que intensificar a ronda escolar e intensificar esse trabalho, porque aí, nós estamos acompanhando agora cenas de um roubo que aconteceu dentro da sala de aula. Os bandidos de moto abordaram a professora, seguiram a vítima até dentro da escola e tudo foi filmado. Então, as câmeras não estão mais garantindo a segurança dessas unidades de ensino. O que precisa realmente é o policiamento ostensivo e preventivo para dar mais segurança para essa meninada. E voltar os guardas municipais para a porta das escolas e dentro também.